Música Nós vamos iniciar tecendo seis correntinhas. O nó inicial do crochê nós não vamos contar. A partir do nó inicial, vamos tecer as seis. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Feito as seis correntinhas, eu volto na primeira correntinha e faço ponto baixíssimo. Agora, eu faço duas correntinhas pra iniciar o primeiro ponto baixo. A partir das duas correntinhas, eu vou tecer mais 15 pontos baixos. Então, o total serão 16 pontos baixos. Feito os 16 pontos baixos, nós vamos inserir na segunda correntinha, puxar e puxar. Agora, eu vou tecer o total de 27 correntinhas. Feito as 27 correntinhas, nós vamos inserir na segunda corrente e fazer ponto baixíssimo. Vamos para o próximo ponto. Vamos fazer aqui um ponto baixo e no próximo pontinho, também um ponto baixo. Mas, é a partir do segundo ponto baixo que agora nós vamos tecer 25 correntes. Por que que eu teci 27 aqui? Porque as duas correntinhas representavam o primeiro ponto baixo. E agora, como eu já fiz, agora eu vou tecer apenas 25 correntes. Feito as 25 correntinhas, eu volto no ponto baixo e faço ponto baixíssimo. Venho, no próximo pontinho faço um ponto baixo e no próximo, novamente um ponto baixo. É a partir do segundo ponto baixo que eu vou tecer novamente 25 correntinhas e repetir o que eu fiz aqui. Nós vamos ter o total de 8 argolas como essa. Feito a oitava argolinha, nós vamos fazer um ponto baixo. Vamos vir aqui, lá naquele nozinho, na união, pra formar a primeira argola e fazer um baixíssimo. Agora, vamos inserir na próxima correntinha e vamos tecer 3 correntes pra fazer o primeiro ponto alto. Agora, nós vamos tecer mais 11 pontos altos, sendo um pontinho para cada ponto de base, para cada correntinha de base. Vamos ter o total, contando com as 3 correntinhas, 12 pontos altos. Feito 12 pontos altos ao longo das correntinhas, nós vamos tecer agora um ponto leque. Então, eu vou fazer 2 pontos altos dentro da mesma correntinha. 1 e 2. Faço 1 corrente e mais 2 pontinhos altos dentro do mesmo pontinho. E aqui nós temos o resultado, então, 12 pontos altos, 1 ponto leque e 12 pontos altos. Agora, pra passar pra próxima argola, nós vamos dar a laçada e vamos fazer 1 ponto alto lá embaixo. Feito esse pontinho alto aqui embaixo, na união entre uma argola e outra, nós vamos dar a laçada e novamente vamos tecer 12 pontos altos, 1 ponto leque e 12 pontos altos. Nós vamos trabalhar desta forma até completar toda esta carreira. Bom, pessoal, esse é o resultado. Agora, pra finalizar, eu vou dar a laçada, fazer um pontinho alto, inserir na terceira corrente, puxar e puxar. Pronto. Venho com a minha tesoura, corto. E agora, o trabalho vai ficar bem mais fácil. Nós vamos pegar a cor intermediária, porque nós temos 3 tons. O claro, o médio e o escuro. Eu vou vir aqui com o meu novelo na cor laranja e vou trabalhar da seguinte forma. Eu insiro aqui, passo o fiozinho e dou dois nós. Feito os dois nós, nós vamos inserir a agulha, vamos puxar e vamos fazer 3 correntinhas pra começar o primeiro ponto alto. Agora, eu vou tecer 1 pontinho para cada ponto. Feito 1 ponto para cada ponto, nós vamos dar a laçada e dentro daquele espaço, aonde nós fizemos 1 correntinha, eu vou repetir o ponto leque. Então, eu faço 2 pontos altos, 1 corrente e mais 2 pontos altos. Dentro do mesmo espaço. E agora, eu volto tecendo 1 pontinho alto para cada ponto de base. Ao chegar aqui, eu dou continuidade ao ponto alto, sem pular pontos. E você vai tecer desta forma, até completar toda esta carreira. Depois de eu ter circulado toda a minha peça com a linha laranja, no último pontinho, insiro na terceira correntinha, puxo e puxo, venho com a tesoura, corto e arremato. Agora, eu vou vir com a cor mais escura, no caso, o tom vermelho. E eu vou trabalhar da mesma forma como eu fiz com a cor laranja. Então, na união entre uma pétala e outra, eu vou inserir a agulha, passo o fio vermelho e vou dar 2 nós. Feito os 2 nós, eu insiro a agulha, subo 3 correntes para iniciar o primeiro ponto alto, dou a laçada e faço 1 pontinho alto para cada ponto da base. Vou tecer ponto alto nele todinho, e ao chegar aqui no ponto leque, eu vou repetir. 2 pontos altos, 1 corrente e 2 pontos altos. E volto tecendo ponto alto, dando a volta todinha na minha carreira. Bom, aqui eu circulei toda a carreira com o vermelho, como eu fiz com o laranja. Pra finalizar, eu vou inserir na terceira correntinha, puxar e puxar. Corto e arremato. A sua peça vai ficar como a minha, cheia de babado. Agora, nós vamos pegar pétala por pétala e virar, sempre no mesmo sentido. E este é o segredo pra fazer o catavento. Então, nós vamos virar, sempre pro mesmo sentido. E pra que as pétalas não se soltem, nós vamos agora emendá-las com ponto baixo. Para fazer a emenda, nós vamos dobrar a pétala e contar 6 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu insiro a agulha, venho com o fio da cor desejada, passo e vou dar 2 nós. Feito 2 nozinhos, nós vamos inserir a agulha, fazer 2 correntinhas pra iniciar a carreira de ponto baixo e vamos fazer mais 5 pontos baixos. O total serão 6 pontos baixos. Feito o sexto ponto baixo, nós vamos inserir no espaço onde tem uma corrente e fazer 2 correntes. E volto tecendo mais 6 pontos baixos sob 6 pontos altos da carreira anterior. Feito os 6 pontos baixos, eu pego a pétala seguinte, já torcida, pro mesmo sentido desta, e conto 6 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sexto ponto, eu insiro, puxo e faço ponto baixo. Então, eu vou unindo as pétalas com a carreira de ponto baixo. Vou trabalhar desta forma na carreira todinha, e não esqueça de virar as pétalas sempre pro mesmo sentido. Como a nossa peça é um aparador de panelas, você de casa pode tecer uma argolinha pra depois pendurar na parede e decorar. Então, como sugestão, eu faço 1 ponto baixo, 9 correntinhas, volto para a primeira corrente, faço 1 ponto baixíssimo, e novamente ponto baixo. E continuo tecendo e emendando as pétalas, conforme é demonstrado anteriormente. Após ter dado toda a volta em ponto baixo, unindo as pétalas torcidas, nós vamos finalizar inserindo na segunda corrente, puxando e puxando, e cortando com a tesoura e arrematando. E pronto, aqui nós temos o nosso aparador de panelas, ou porta-panelas, catavento pronto. A partir deste catavento, vocês podem, inclusive, tecer flores como essa, e aplicar em tapetes, almofadas, suplás. Música Música Música